Por que a periodização na musculação é um tema polêmico? Por que existe muita discussão na periodização? Por que existem muitas controvérsias? Sabe por que existem muitas controvérsias? Olha só por que existem muitas controvérsias. Está vendo isso aqui que eu estou colocando na tela agora? Olha só, olha quanta coisa. Todas essas informações que estão na tela agora para você são passíveis de discussão. Tudo isso engloba a base da periodização, quando nós falamos de musculação. Claro, a periodização vem do modelo esportivo. É um modelo empírico. Significa dizer o seguinte, que qualquer alteração que eu faça em uma dessas variáveis que você está vendo na tela agora, isso pode modificar drasticamente a estrutura do programa de treinamento. Significa dizer que se eu fizer uma alteração no volume, na intensidade, no intervalo entre as séries, na frequência semanal, na velocidade da ação muscular, do tipo dela, da seleção dos exercícios ou da ordem dos mesmos, isso altera totalmente como que o indivíduo percebe aquele exercício. Isso é muito importante falar, porque se fala muito, por exemplo, do volume de treinamento. O volume de treinamento é uma das variáveis mais discutidas. Inclusive, eu vou passar algumas telas aqui para vocês do volume e da intensidade. Por que, galera? Porque é o seguinte, o volume e a intensidade, que são os componentes da carga de treinamento, os componentes básicos da carga de treino, temos também a densidade do treino e a frequência também, fazem parte da carga como um todo, mas de uma forma muito direta, pontual e de uma forma muito precisa, volume e intensidade. Então, a priorização do treinamento basicamente está voltada à manipulação desses dois aqui. Mas eu tenho outros elementos que eu, manipulando eles, eu altero a estrutura do programa de treinamento. Não tem como fugir disso. Isso é automático. Vamos supor o seguinte, que você faz um programa de exercícios físicos voltado para mesmos inferiores, que você começa pelo agachamento, vai para o leg press, vai para o stiff e encerra, por exemplo, com uma cadeira extensora. Esse é o teu programa, um exemplo hipotético. E você inverte a ordem, a ordem dos exercícios, pronto, eu tenho outro estímulo. Não preciso mexer no número de séries, no número de repetições, não preciso mexer na quantidade de peso executado, mas se eu alterar a ordem, eu posso ter uma diferença como o indivíduo percebe aquele esforço. A periodização na musculação é muito discutida justamente porque existem muitas variáveis de manipulação. Quando a gente fala em manipulação das variáveis do treinamento de força, das variáveis da musculação, são essas as principais. Então, o volume, número de séries, número de repetições, tempo total da sessão, que a gente meio que menospreza o tempo total da sessão, quando a gente fala de musculação. É um pouco diferente do tenoróbio, é um pouco diferente do cross-treino, por exemplo. A musculação, o tempo da sessão, ela é secundária. O mais importante é o tempo de consistência de contração, é o tempo de tensão muscular. Isso é o mais importante, é o que a gente olha de uma forma um pouco mais de carinho, tá certo? Então, volume, número de séries, número de repetições, quantidade de exercícios, volume de treino, certo? De uma forma bem geral para a gente entender a paradinha como funciona aqui. A intensidade, que é o aspecto qualitativo do treinamento, uma vez que o volume é um aspecto quantitativo, a intensidade na musculação, olhamos para o quê? Classicamente, a gente olha para o percentual de um RM. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra estratégia de abordagem de intensidade de treinamento, como você pode fazer uma abordagem de intensidade, e é condizente com o percentual de RM, porém sem fazer teste. O que é muito bom, né? Por quê? Porque o percentual de um RM é utilizado nas pesquisas científicas para prescrever o treino, para investigar um determinado objetivo. Entretanto, na realidade prática do treinamento, para que serve o teste de um RM? Para avaliar força? Na realidade, foi o que sempre serviu. O teste de um RM serve para avaliar força muscular de que tipo? Força muscular dinâmica, de que estratégia ou de que manifestação? Máxima. Então, força muscular dinâmica máxima. Para isso que serve o teste de um RM. Só que a literatura avançou bastante nisso, inclusive nos últimos 5, 6 anos, a partir da publicação de Zordos 2016, para poder mostrar mecanismos de controle de intensidade mais aplicados à realidade prática, que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, peso do exercício, peso do exercício, intensidade, porcentagem de um RM e intensidade, a tão discutida, o tão discutido intervalo entre as séries, que você vai verificar na literatura que existe, literatura que diz que intervalo entre as séries não é parâmetro de intensidade, e tem outros que dizem que sim. Inclusive, no livro mais recente publicado dos professores Nuno, Jonato e Ramida Stibana. Esse livro que eu sugiro a todos vocês. É um livro muito bom, bem básico, inclusive, mas muito bom. Aqui, por exemplo, eles comentam que o intervalo entre as séries é um parâmetro de ajuste de intensidade, o qual eu concordo. Beleza? Então, significa dizer que se eu alterar o intervalo entre as séries, mesmo não fazendo nenhuma alteração no volume ou na intensidade, eu aumento a percepção subjetiva de esforço, ou diminuo. Isso vai depender da manipulação do intervalo. Se eu aumento o intervalo ou diminuo o intervalo, eu manipulo a percepção de esforço do meu aluno, do meu atleta, como ele vai sentir toda a carga de treino, que é o volume e a intensidade prescrita por mim, professor. Vamos lá. Frequência, né, pessoal? Frequência, que se tem uma grande discussão também sobre... A quantidade de vezes que eu treino um grupamento muscular por semana ou a quantidade de vezes que eu treino. Alguns autores falam o seguinte, que frequência semanal significa a quantidade de vezes que você treina um determinado músculo por semana. Então, vamos supor que você treina musculatura de bíceps braquial duas vezes por semana. Então, a sua frequência semanal do bíceps braquial é duas vezes. Tem outros autores que são muito mais simplistas, né? Se você treina quatro vezes por semana, essa é a sua frequência semanal, independentemente do fracionamento do treinamento que exista. É importante saber que, conforme você manipula o fracionamento do treino, isso também interfere diretamente... Eu vou mostrar um exemplozinho prático pra vocês também, é claro, na periodização do treinamento. Velocidade da ação muscular, quando a gente pensa, por exemplo, a famosa cadência, particularmente falando, eu, Moacir, não gosto dessa palavra, eu gosto de velocidade de ação muscular porque velocidade é uma capacidade motora. Então, se eu altero a velocidade, eu posso, por exemplo, levar um treinamento mais pra potência, que são ações musculares executadas em alta velocidade, os gestos esportivos, a técnica esportiva, são com altas velocidades. Ou seja, uma ação concêntrica ou excêntrica, né? Que também está condizente com esse aqui, ó, tipo de ação muscular, também interfere. Se eu faço uma ação mais lenta, uma ação mais rápida, uma ação mais moderada. Tipo de ação muscular, concêntrica, excêntrica e isométrica. Todas as três, todas elas, têm a sua fundamentação e a sua importância no treinamento. Hoje, já existe um corpo de evidência e literatura sendo construído que, principalmente para indivíduos avançados, não tem mais aquela que a ação excêntrica é importante para a hipertrofia, por exemplo. Não. Todas elas têm a sua importância. A concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Haja vista, por exemplo, dos métodos avançados de treinamento que muitos deles visam, justamente, manipular o tipo da ação muscular, como é o caso do SST, Sacoplasma Stimulate Training. Seleção dos exercícios e a ordem dos exercícios. Claro, como você seleciona os exercícios de acordo sempre com o quê? Objetivo do aluno, beleza? O que o aluno quer treinar? Qual é o grande objetivo do aluno? Respeite esse objetivo e programe, prescreva, periodize de acordo com o seu objetivo. O iniciante, o que nós priorizamos? O iniciante, nós priorizamos coordenação intramuscular, coordenação intermuscular, a consciência do movimento, exercícios que envolvam grandes grupamentos musculares, musculares, agachamento, leg press, supino, remada, puxadas e assim por diante, que são exercícios gerais. Nós dizemos dessa forma. Entretanto, quando a gente olha para o indivíduo avançado, nós observamos a necessidade específica dele. Então, entram os exercícios isolados, os exercícios monoarticulares, os exercícios complementares, as técnicas de conjugação. Então, nós olhamos de uma forma sempre de acordo com a individualidade biológica, e que de acordo com o perfil de treino do aluno. Desculpe! Meio. E que eu estou começando. Eu tenho um talented, eu devo responder aqui e esse cara de outra coisa. Olá.